olá sejam bem vindos ao nosso canal deixe um like compartilhe se inscreva ative o sininho para não perder nenhum vídeo oi meu povo tudo bem com vocês por aqui tudo ótimo gente graças a deus começando esse vídeo bem cedinho aqui na roda então eu estou indo para ali para colher pessoal ali na horta nossa horta por aqui estou indo ali gente colher cenoura para ajudar o laureano ele vai colher outros tipos de verduras aqui no sítio então bora lá pessoal eu tenho essa cenoura aqui vou usar uma cenoura dessa grandona pode ser duas cenouras mas vou usar uma grandona que a minha enorme para fazer um pão de cenoura agora então gente eu vou pegar a minha cenoura vocês que for usar a cenoura média né pequena pode ser duas cenouras a minha que vai ser uma só porque ela é enorme cenoura cortada aqui no liquidificador vou mostrar para vocês o que que nós vamos usar vamos usar vamos usar cinco colheres de leite em pó uma colher bem cheia de manteiga já tá até meio derretida dois ovos uma colher bem cheia de fermento uma pitada de sal né uma colherzinha bem pequena 300ml de leite morno e duas colheres de açúcar pode ser mais açúcar viu gente se querer mais doce e farinha de trigo ó vou pegar aqui gente o leite e vou bater aqui a minha cenoura só com leite tá gente e vamos triturar bem a cenoura bem triturada quem quiser pode coar pessoal mas eu vou fazer direto assim agora vou juntar aqui os ovos o açúcar fermento 10 gramas viu gente a manteiga e o leite em pó vou misturar deixar o sal por último viu gente feito isso pessoal quero aguardar alguns minutinhos mais ou menos uns 5 minutos para poder começar a inchar a gente que eu coloquei o fermento para eu não precisar de fazer esponja então vou deixar ela crescer só alguns minutinhos aqui para completar os ingredientes e pronto gente já começou a levantar umas borbolhas e eu não sei se dá para vocês ver já começou a inchar né então agora vou colocar o sal vai ser uma colherzinha só vou misturar e vou juntar a farinha de trigo a farinha de trigo aqui pessoal não tem uma medida exata vai ser mais ou menos 700 gramas porque cada farinha de trigo tem um poder de absorção né diferente e depende da água também da cenoura né então vamos colocando aqui até dar o ponto e aí e e e e e e Eu vou voltar ela pra cá, vou deixar crescer até dobrar de volume. Aproveitar e limpar isso aqui e vamos continuar fazendo as coisas. Gente, a massa de pão já dobrou de volume, então nós vamos levar pra poder modelar nossos pães. Eu vou dividir a massa e eu vou fazer dois pães. Meus pães estão prontos aqui, gente. Agora nós vamos deixar dobrar de volume pra poder colocar no forno, né, gente? Agora, gente, nós vamos colocar o pão pra assar. Já dobrou de volume. Não posso deixar crescer muito mais que isso aqui, gente, senão depois ele até racha, porque na hora que eu colocar no forno vai continuar crescendo. Vou pincelar aqui gema de ovo com um pouquinho de leite. De gergelim. Pronto, gente, vou colocar pra assar aproximadamente uns 40 minutos ou até dourar, gente. Dourar por cima. Vou fazer uns bolinhos agora, gente, de cenoura. Já ralei aqui uma cenoura grande, viu, pessoal? Vou colocar aqui na tigela. Aí, junto da cenoura, eu vou colocar três xícaras de aveia. Assim, flocos. Vou dar uma misturada pra poder ficar por igual, né? A cenoura no meio aqui da nossa aveia. Depois disso, eu coloco três ovos inteiros. Vou colocar um tempero caserna, alho e sal. Vou colocar um pouco de orégano. Aqui, gente, eu tenho cebolinha picadinha e tem um pouco das folhas da cenoura, viu? Vou colocar tudo aqui. Vou dar uma misturada. O tempero aqui é a gosto. E nós vamos fazer bolinho, gente. Lembrando que vai depender, o tanto de ovo depende da cenoura, né? A cenoura aqui era bem grande, bem grande mesmo. Aí, eu coloquei três ovos. Vou juntar também aqui uma latinha de atum. Pode ser frango desfiado também, pessoal. Como eu não gosto de frango, estou usando aqui atum. Terminei de misturar aqui a massa, né? Dos nossos bolinhos. Untei aqui com óleo, gente. Vou pegar uma porção da massa, fazer assim, ó. Coloco um pedacinho de queijo no meio. Faço tipo uma bolinha, gente. Untei a mão para poder não agarrar. Faço uma bolinha. Achato ela um pouquinho. Ó. E vamos fritar. Aí, a gente pode fritar no óleo, ou então no azeite, ou até mesmo assar. A gente pode fritar no óleo, gente. Vou fazer um queijo cheddar vegano, pessoal. Embora eu não seja vegana, mas eu gosto muito desse tipo de queijo, que é bem saudável e uma boa opção para quem não pode consumir lactose. Então, aqui no liquidificador, gente, eu vou usar cenoura para fazer o nosso queijo. Primeiramente, gente, eu tenho uma água aqui quente. Vou colocar 100 gramas de castanha de caju e vou deixar de molho. Vou tirar essa água aqui do fogo e vou deixar de molho, tá? Então, no liquidificador, coloquei aproximadamente 70 gramas de cenoura. A cenoura vai dar sabor e vai dar cor também. Vou adicionar 300 ml de água, uma colherzinha de sal, uma colher de azeite e uma colher, gente, de levedura nutricional que tem sabor de queijo, pessoal. Quem não tiver, não tem problema. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Você acha isso aqui em loja de produtos natural, mas se não tiver, não tem problema. Vou colocar também a castanha de caju, que já deu uma amolecida e vamos bater. Agora, gente, nós vamos levar para o fogo e vai engrossar. É só colocar no fogo aqui, gente, até engrossar, pessoal. Gente, nossa imitação de cheddar está aqui. nosso creme cheddar. Pensa num negócio cheiroso, viu? Se parece cheddar, não sei. Só sei que é gostoso demais, viu, pessoal? Sei que não sobra nada. Vou deixar ali esfriando, né? A gente pode pôr na geladeira. Dura até sete dias, pessoal. Na geladeira, no pote fechado. Tchau. 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 Olha aí, gente. Que maravilha, viu? Tchau. 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 Gente, até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau para o povo aí. Dá tchau, Gu. Então tá, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau.